Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira e hoje nós temos um vídeo de vocabulário com 5 phrasal verbs que eu adoro usar em inglês. Este vídeo faz parte da tag 5 phrasal verbs que o Paulo, do Inglês Winner, lançou e a teacher Ellen me tagueou. Então você vai ver os meus 5 phrasal verbs preferidos, alright? Bom, mas antes, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, o link tá na descrição. Ativa as notificações que está aqui ou aqui, eu nunca sei, pra você receber as notificações de quando tiver conteúdo novo. Então, sem mais delongas, without further ado, vamos para os phrasal verbs. O primeiro que eu escolhi é tied someone over. A gente usa esse phrasal verb quando a gente empresta o dinheiro ou dá um pouquinho de comida pra alguém se manter por um tempo. Vou te dar dois exemplos, ó. Could you lend me 50 dólares to tie me over until the weekend? I'll have another sandwich to tie me over until dinner. O próximo phrasal verb é stop by. Que é quando você passa na casa de alguém, ou passa no escritório de alguém, ou passa onde a pessoa estiver. My mom is really thoughtful. She just stopped by to bring me some cake. Can you stop by after work to help me fix my sink? O terceiro phrasal verb é fall through. Fall through é usado quando algum plano não dá certo. Olha alguns exemplos. We found a buyer for the house, but then the sale fell through. The studio planned to make a movie of the book, but the deal fell through. O próximo phrasal verb é hit on, que é quando você passa uma cantada em alguém. Olha os exemplos. He has hit on most of the women of the department. Are you actually hitting on me? You've got some nerve. E o último, porém não menos importante de hoje, é put away. Put away é quando você guarda alguma coisa no seu devido lugar. Nancy tells her kids to put away their toys every evening. I'll be right with you. I just have to put away the groceries. Então esses foram os phrasal verbs com essa tag e eu vou agora taguear o Henrique do Teacher I Have a Question, o Leandro do Levitalk e o Alisson Medina para fazer o mesmo. Então você pode ver o link do canal deles aqui na descrição. Em breve eles também vão ter esse vídeo com mais cinco phrasal verbs. Alright? A gente se vê em breve. Então você vai ter esse vídeo com mais cinco vezes.